A partir de 2023, um cenário mudou, ao qual o município de Salgado se comprometeu assinando o Pacto de Preservação Ambiental e o fechamento do seu lixão. O que eu gostaria era que houvesse, por parte da população, uma compreensão com relação às separações do lixo. A importância é a preocupação das pessoas com relação ao reino do sol. Para vocês conceituarem o que é sustentabilidade, o que vocês acham que é sustentabilidade. Por quase 30 anos, esse lixão ficou aberto, e claro, trazendo uma série de problemas ambientais para a nossa região. Eu sinto orgulho do meu trabalho. Eu me orgulho de dizer assim, sou um catador de reciclagem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto